É, eu falei que era mais cedo hoje, hein? 9h47 da noite, estamos entrando no ar ao vivo com o Troca de Passes desta sexta-feira. Olha, faltam menos de 24 horas para a grande decisão da Libertadores. Amanhã, nesse horário, já haverá festa de uma das duas torcidas, né? Uma festa alvinegra, com certeza, mas já teremos botafoguenses ou atleticanos comemorando o título da Libertadores 2024. Corações Pulsantes, assim como o Buenos Aires. Daqui a pouco vamos ao vivo a Buenos Aires para trazer todas as informações, como está o clima por lá, a chegada dos brasileiros. E são muitos os brasileiros invadindo a capital da Argentina para a decisão entre brasileiros da Libertadores. Eu estou aqui com o Marcelo Raed e com o Alex. Daqui a pouquinho vou participar lá direto de Buenos Aires. O Carlos Eduardo Mansur e a Jéssica Sescon, tá legal? E aí, Raed, amanhã é a decisão da Libertadores. O que tinha para ser feito já foi, já não tem mais treinamento até o horário do jogo. Agora é concentrar e pensar no que vai fazer dentro de campo. Raed, boa noite. Tudo bem, amigo? Boa noite a você, Alex. Todo mundo aqui ligado no Troca de Passes. É importantíssimo jogo decisivo. Esse clima de decisão é muito gostoso de viver, de presenciar. Final é sempre final. É um jogo onde, para mim, as duas equipes têm a mesma condição de conquistar o título. Ao meu ver, o Botafogo joga um futebol um pouco mais agradável. Mas o Atlético Mineiro também vem muito forte para essa decisão. O que vai pesar no jogo, talvez seja o histórico recente do confronto entre as equipes. A questão ali da disputa dos dois jogadores dos dois lados, o grande diferencial para essa partida. Alex, boa noite. Você, quando jogava, na véspera da decisão, estava sempre concentrado. Hoje em dia, já há um pouco mais de liberdade. Tem time que não concentra. Já lá na Europa, há bastante tempo, quando joga em casa, o time se apresenta no mesmo dia do jogo. Ali, normalmente, antes do almoço. Mas quase sempre, na véspera do jogo, você estava concentrado, já fechado num hotel. Como é que são essas horas antes do jogo? O treinador dá liberdade para vocês ali no hotel ficarem à vontade? Ou costuma querer conversa antes da decisão? Alex, boa noite. Boa noite, Felipe. Mestre Raed, boa noite para todo mundo que está em casa. E Carlos Eduardo Mansour e Jéssica Sextão, direto de Buenos Aires. Não, eles dão... Assim, tudo depende do momento e das circunstâncias. Às vezes pode ser que ele precise chamar. Acontecia, podia acontecer raramente. Mas, normalmente, quando se chega numa decisão, você já está também bem experimentado, você já está bem encaminhado às situações. E como a gente é sempre acostumado a estar no hotel, tem ansiedade por ser uma decisão. Uma decisão, lógico, inédita para muitos ali. Mas também você leva numa boa. Dorme a hora que tem que dormir, acorda para comer. E a resenha a hora que tem que acabar fazendo. Tem um pouco de normalidade nisso acrescentado. É lógico que a ansiedade para chegar à hora certa. Ainda mais hoje, né, que eles foram fazer o reconhecimento mesmo, ali só caminhando de tênis, né, para não ferir em nada o gramado. O campo do jogo. Já percebe, já sabe que eles estão realmente ali para a decisão. E o gramado lá do estádio Centenário, é, Centenário não, é, Monumental de Nunes, Centenário é em Montevideo. É tão bonito que tinha um amigo meu que falou assim, é tão bonito, o gramado é tão perfeito que dá vontade de comer. Né, de tão bonito que ele é. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para Buenos Aires, vamos colocar aqui na tela. Carlos Eduardo Mansur e Jéssica Sescom, porque eu estou olhando aqui, Mansur, deixa eu ver. Esse cenário que foi preparado especialmente para o Troca de Passes dessa noite, essa ponte me lembra muito o Laurão em Campinas, né, que fica ali bem próximo ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Alex deve ter passado muito pelo Laurão. É uma obra do Santiago Calatrava, né, mas tenho certeza que foi inspirada... Mas eu passei muitas vezes de ônibus lá no Laurão. Era a época dura, hein. Tenho certeza que foi inspirada no Laurão, porque é uma obra recente. O Laurão já está lá em Campinas há muitos anos. Essa aí é uma obra de 2001. Você já ouviu algo por aí sobre essa história, não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Prazer falar com vocês aí da mesa, com o Alex, com o Raed. Na verdade, assim, essa parte de Campinas, eu acho que os livros aqui sobre arquitetura de Buenos Aires, eu acho que deixaram passar. Acho bom você dar essa contribuição em breve, que o pessoal vai gostar de saber da informação. A gente está aqui em Puerto Madeira, nessa região que foi recentemente revitalizada na virada dos anos 99 para os anos 2000. Hoje, vários restaurantes. Na verdade, hoje, tomada pelas torcidas, principalmente pela torcida do Botafogo. É impressionante a quantidade de alvinegros. Pode ser que amanhã, no estádio, a realidade nos desminta, mas andando pelas ruas. Muito torcedor do Atlético, mas a quantidade de torcedor do Botafogo, ela é, de fato, impressionante. E aqui, hoje, nesse momento, a concentração aqui em Puerto Madeira, ela é incrível de torcedores do Botafogo. O ambiente só vai crescendo conforme a final vai se aproximando. E aqui atrás está a Pointa de la Mujer, a obra do Santiago Calatrava, que você se referiu. Inaugurada, de fato, em 2001. E do lado da gente aqui tem um outro relógio, como tinha ontem, de contagem regressiva para a final. Quando você falou, olha, faltam menos de 24 horas para a final. Me veio a cabeça, a imagem, agora há pouco aqui, um torcedor do Botafogo chegou, olhou para o relógio, colocou as duas mãos na cabeça e falou, não é possível, ainda faltam 19 horas e tanto para o jogo. Não vai dar para aguentar. É por aí. É, está todo mundo ansioso, inclusive nós aqui. Jéssica, e sei que vocês estão aí, pelo que eu estou olhando, no lado mais tranquilo, né? Porque a maior parte dos bares, dos restaurantes estão do outro lado do Rio, não é isso? Porque ficava impossível, por um assédio. É que está na hora do pessoal jantar, né? É, exatamente. Porque o assédio a Carlos Eduardo Mansur, se vocês estivessem do outro lado do Rio da Prata, ia ser insuportável, né, Jéssica? Boa noite. Boa noite. final de Libertadores, onde a gente anda, em qualquer rua que a gente passe, tem torcedor do Botafogo, do Galo, todo mundo se provocando, cantando. Lá na outra margem que você vê ao fundo, lá na outra margem do Rio da Prata, é um mar de torcedores do Botafogo. E a gente escuta daqui a torcida cantando sem parar. É muito legal mesmo, o clima é muito legal. Vamos ver amanhã, né, Mansur? Que, olha, amanhã é que as coisas vão pegar dentro de campo, vamos ver como vai acontecer. Mas me parece, nesse momento, que tem mais torcedor do Botafogo por aqui. E sobre a questão dos ingressos, rapidamente, hoje a gente teve a informação da Comebol. A Comebol confirma que chegou, o número chegou a 70 mil ingressos, né, entre ingressos vendidos diretamente e ingressos que são, na verdade, por contrato cedidos a patrocinadores, mas o total já chegou a 70 mil. A Comebol continua não falando em percentual, mas ela admite oficialmente que há mais torcedores do Botafogo, que houve maior procura dos setores destinados à torcida do Botafogo e que, em tese, a previsão é de um número maior de torcedores do Botafogo no estádio, refletindo o que a gente vê na movimentação da rua. E é importante a gente falar também, né, a torcida do Botafogo escolheu o Porto Madeiro para ficar como a sua base, né, aqui é onde está toda a torcida do Botafogo. E os torcedores do Atlético estão em Palermo, então a cidade está dividida, Buenos Aires está dividida nesse momento entre torcedores do Galo e do Botafogo. Aqui é a festa do Botafogo e ela acontece, ó, eu cheguei quarta-feira e ela está desde quarta-feira acontecendo. Atrás da gente está o lado oposto do Rio e a gente escuta daqui as músicas da torcida do Botafogo, né, o tempo todo, enquanto a gente está aqui no ar, as músicas ali atrás, a torcida cantando, é impressionante, é um ambiente muito, muito legal. Espetacular, que privilégio de vocês estarem vivenciando esse clima aí em Buenos Aires. Vamos fazer o seguinte, então, vamos continuar em Buenos Aires porque agora Marcelo Correge acompanhou o dia do Botafogo, dos botafoguenses e traz as informações para a gente. Fala, Correge! Olá, meus amigos do EsporteV, olha, eu estou falando de um lugar que é um pedacinho do Rio de Janeiro em Buenos Aires nessa semana de decisão da Comebol Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo. Por que um pedacinho do Rio? Porque os botafoguenses tomaram conta de Puerto Madeiro, esse bairro tão popular e tão turístico da capital argentina. A festa tem sido incrível, eu imagino até que durante o dia vocês tenham visto algumas imagens só da Botafogo, como diz, inclusive, o torcedor que está aqui, perto de mim. E eu queria falar também sobre o que aconteceu durante o dia com o time do Botafogo, que está super concentrado, distante dessa região central de Buenos Aires, a 50 quilômetros numa cidade chamada Pilar. Portanto, o time do Botafogo optou por ficar nesse lugarzinho mais tranquilo. E o Marlon Freitas, capitão do time, disse que é uma pena não poder interagir tanto com os torcedores nessa semana, mais do que especial para a torcida alvinegra e para os jogadores também, mas que, por outro lado, a tranquilidade ajuda no trabalho do dia a dia. Ele falou isso na entrevista coletiva oficial da Comebol no Estádio Monumental de Nunes. O roteiro do Botafogo no dia de hoje foi o seguinte. O time treinou de manhã lá em Pilar, depois seguiu para o Estádio Monumental de Nunes, houve um reconhecimento do gramado, com os jogadores ali vendo todo aquele campo, arquibancada, claramente impressionados com o local da partida desse sábado e depois a entrevista coletiva. E nela também chamou a atenção o seguinte. O Arthur Jorge afirmou que o jogo desse sábado contra o Atlético Mineiro é o grande jogo da carreira dele. O Arthur Jorge, que atuou como zagueiro durante muitos anos no Braga de Portugal, também foi treinador dessa equipe, jogou competições europeias, mas afirmou, igual a final de Libertadores, ele nunca viveu. É isso, gente. Um abraço.